Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis. Esse é o quadro Café com Solar, onde tomamos nosso cafezinho, falando aqui de sistema solar Off Grid e geradores de energia. Amigos, no vídeo de hoje, uma caixinha pequenininha aqui em cima. Hoje está fazendo a abertura dela. Primeiramente, a abertura não, a apresentação dela. E antes, eu quero falar para você, que vejo o vídeo até o fim, para você entender o princípio e como começou a montagem desse sistema. E, é claro, nesse vídeo é apenas para apresentar para vocês como foi feito, como que eu confeccionei, o que foi montado e projetado, embora já tenha uns dois ou três vídeos com alguns detalhes para vocês. E vamos fazer a primeira ligação hoje. Só que eu não vou colocar coisa pesada, tá? Você que viu o vídeo passado, viu aí a bateria, fazendo a preparação da bateria. Ainda falta eu fazer um esquema aqui, colocar um cabeamento, tudo no jeito, para testar pesado. Para testar pesado, eu preciso primeiro fazer a primeira ligação e ver se realmente funciona, né? O bicho, né? Então, nós vamos fazer isso daí hoje. E eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como foi confeccionado. A bateria bem rapidinho, peço para você que você fique aí, beleza? Vamos tomar um cafezinho aqui. Hum, de antemão, um lembrete. Nós temos aí o cupom da loja Biner Solar, tá bom? Esse cupom, foi o Henrique que me ligou, me passou esse cupom de 4%. É um cupom bem interessante. Você precisa comprar painel solar, lá é um dos melhores preços, custo-benefício. Entrega gratuita, parcelamento em até 12 pagamentos, tudo certinho. Contém tudo para você montar o seu sistema solar on-grid, aquele que é injetado na rede. Lá também tem estrutura para poder fixar os seus painéis, cabeamento, conectores, enfim. Dá uma olhada lá na loja Biner Solar e se for comprar alguma coisa, coloca lá na barra. Quando você faz a compra, tem a opção de colocar cupom de desconto. Coloca a hashtag Café com Solar e você vai obter mais 4% acima de tudo que você estiver comprando. Ou seja, tudo que você comprou, deu lá R$ 1.000,00. E isso com o melhor preço, hein? Lá é um preço top. Você ainda vai conseguir 4% mais barato, tá? Mesmo que dividir o parcelamento, beleza? Então, vamos mostrar para vocês. Veja o vídeo aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ainda estou em adaptação, beleza? Estou tentando tirar aqui um cisquinho, pronto. Estou em adaptação. O nosso botãozinho de liga e desliga, ele vai ficar aqui no cantinho, ó. Eu vou passar um pingo de cola quente aqui e vou colar ele aqui, beleza? Ele vai ficar colado. Um dia que eu precisar tirar, eu descolo ele aqui de novo. Para não ficar pendurado esse trocinho aqui, beleza? Então vai ficar aqui. Aqui vai estar ligado dois fiozinhos ainda, que eu vou passar por aqui, para ser ligado aqui, ó. Tá? Aqui é onde vai estar a saída do nosso inversor, beleza? Que é essa saída aqui. Que eu ainda vou enrolar e vou ligar aqui. Ainda faltam alguns acessórios aqui, ó. Falta ligar aqui o cabo, acessório não, né? Conexão. Vou ligar o cabo aqui, tá? Positivo. No positivo, que é esse aqui, que está vindo nesse lado aqui. Tá vendo? Está entrando aqui. E o negativo, nesse aqui, que está entrando aqui, direto no negativo da bateria. Beleza? Para finalizar o projeto, vou colocar a cola quente aqui e vou dar um pinguinho aqui, ó. Para travar ele aqui. Beleza? Só isso. Vai ficar assim. E aqui está tudo pronto. Positivo. Azul. Entra aqui. Sai aqui. Vem aqui no positivo. Negativo. Entra aqui. Sai aqui. Vai direto aqui no negativo. Um lado aqui, azul. Vem direto para o nosso oteroidal. Sai do oteroidal para o indutor. Do indutor, para o outro lado. Do outro lado aqui. Aqui eu estou usando uma perna só, porque o cabo aqui está 30mm. E aqui está 2,16mm. Beleza? A saída aqui já está no capacitor. Entrando aqui. Saindo aqui a referência. Vindo direto aqui. Beleza? Pois bem, pessoal. Vocês já viram o vídeo. Deixa eu acabar de tomar esse golinho de café. E agora vamos mostrar para vocês como ficou aqui, né? A montagem. Depois que terminei tudo. Coloquei essa alça justamente para eu poder fazer as movimentações. Então, eu consigo movimentar com muito mais facilidade por aqui. Ficou um inversor forte. Muito parrudo. Deixa eu ver se vocês estão vendo direito aí. Isso. Aqui é o seguinte. Vou fazer a primeira ligação nele. Vou ligar aqui a fonte de bancada. Por quê? Porque ele é 26 volts, né? 24. O famoso 24 volts. É um inversor que eu ainda vou testar a potência nele no decorrer dos vídeos. Tá? De antemão. Vai ser para um uso aí para a gente testar. Um toroid out de 3.600 watts. Tá? 3.000 contínuo. Aguenta um pico de talvez até uns 5.000. Tá? De pico. Aqui temos o nosso indutor. Que eu ainda não sei se ele faz barulho. Porque eu montei agora e ainda não liguei. Vocês viram aí o passo a passo. De como foi feito por parte. Tá? Aqui vocês viram que é da CTI NET. Nosso amigo Marcos. Lá da Bahia. Inclusive é um excelente profissional. Vamos fazer a ligação do bicho. Acho que com a fonte aqui não está dando o suficiente. Depois que eu fiz a primeira ligação aqui. Estava entrando em proteção e desligando logo em seguida. Não estava estabilizado de forma alguma. E eu descobri que o problema. Descobri através do nosso amigo Marcos. Falei com ele. Eu precisava regular aqui esse trimpode aqui. Tá? Aqui ó. Esse trimpode aqui ó. Eu soltei ele para a direita. Ele aumentou a tensão. Eu fui para a esquerda. E até que ele abaixou a tensão. Aí a hora que o inversor liga. Que ele vai subir em rampa. Como diz o nosso amigo técnico Marco. Eu regulei para parar aqui em 127.6. Tá? Então ele parou aqui em 127 volts. Beleza? Ou seja. Agora está estabilizado. Sinceramente. É... Não está fazendo barulho nenhum. Esse barulhinho aqui ó. O barulho que você está escutando tudo é dos coolers do meu sistema. Esse aqui não está fazendo barulho nenhum. Tá? E aqui é o seguinte. Vamos agora. Ver quanto que ele está consumindo em aberto. Desde que eu não estou consumindo nada de energia. Beleza? Vamos ver aqui o consumo dele em aberto. O que ele está puxando da nossa bateria. Olha o consumo em aberto disso aqui. Remode. 0.37 amperes. Não está nem consumindo nem 0.5 amperes. Tá? Consumo em aberto. Ligado aqui no nosso pack de 24 volts. De live para o 4. Com a nossa JK. Olha o consumo em aberto. Rapaz. Lembrando que o indutor foi o que eu fiz aqui em casa. Nosso indutor caseiro. Não está vibrando. Não está fazendo barulho nenhum. 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 Beleza? Vamos ligar uma luz aqui só para ver como funciona o trem. Pessoal. Essa aqui é a minha tomada lá da nossa teste. Temos mil watts ali, tá? Cada lâmpada é de 100. Vamos ligar. E vamos colocar isso aqui de um jeito que eu consiga ver. Consumo em aberto. Isso aí. Primeira lâmpada. Segunda. Terceira. Vou pôr até 500 watts para não ver. Quarta. Quinta lâmpada. Aqui se fosse no sistema de 12 volts, estaria puxando 44 amperes mais ou menos, tá? Quinta lâmpada. Vamos ligar mais lâmpadas aqui Vou colocar mil watts de uso aí É isso aí pessoal Graças a Deus Graças a Deus deu tudo certo Depois eu vou testar bastante Agora eu estou indo trabalhar Mais tarde eu volto E olha, não esquenta não Tudo bem que eu acabei de ligar O borne Fiz um cabeamento bem reforçado aqui Um disjuntor de 120A DC Sinceramente Graças a Deus Deu tudo certo aqui pessoal A minha BMS Ela queimou Na hora que eu puxei muita carga Eu vou desligar aqui Já tem bastante tempo que está aqui Já tem acho que uns 25 minutos já Não está esquentando nada O teroidal Continua do mesmo jeito O nosso núcleo lá O nosso indutor Está com 38 O indutor esquenta um pouquinho mais Lá o positivo Com 33 Lembrando que pode chegar até 50 graus aqui Para trabalhar com segurança no sistema Então estou puxando 700 watts Está em 31, 32 Por aí Beleza? E aqui não está esquentando nada Aqui na mão Na verdade você nem sente nada O que eu vou fazer Eu vou desligar aqui E vou ligar o secador Olha para a gente ver Se muda a questão de Olha lá Desliguei Vamos desligar a última Tá? Vamos ligar diretamente O nosso Lembrando que a bateria Está sem BMS Tá? A bateria está direto Vamos ver Aqui no potência 1 Aqui está faltando A amperagem Aqui das baterias Pessoal veja bem Na potência 1 Está fazendo muito barulho E ele esquenta menos O teroidal aqui Ele faz um pouco de barulho Está puxando 57 amperes ali 58 Agora na poção 2 Ele já quase não faz barulho 74 amperes Bem quente inclusive Esquenta demais Amperes 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 Vamos lá. Vamos deixar puxando os 700 watts lá. Vocês já viram aí o secador de 1500 watts puxando. Puxando aí 76A. Olha o cheiro de queimado. Tá sentindo aí? Não, né? Isso aqui faz um cheiro muito forte. Vale lembrar, pessoal, o seguinte. Aqui eu estou em teste, tá? Estou em teste. Mostrando aí para vocês a eficiência do sistema. E eu ainda não coloquei nenhum cooler aqui para refrigerar, tá? E o tempo que eu estou deixando ligado aqui, que já tem aí agora, contando agora. Pelo menos uma meia hora, 40 minutos que está ligado, tá? Não aqueceu nada e as ventoinhas dele também não ligou aqui do sistema. E eu não estou usando nada. Nem ventilador aqui está ligado. Aqui está na temperatura do cortinho, tá? Se colocar aqui um cooler fazendo vento e tal para refrigerar, aí sim o indutor fica mais frio ainda. Isso aqui é que ele está na temperatura ambiente dele aí, ó, de trabalho. Puxando aí 700 watts. Liguei ali o secador puxando 1500. É isso daí, ó. Vamos ligar aqui a maquita para ver. Vamos ligar a maquita para ver se ela pega também rápido. Eu não posso forçar muito aqui e não esqueça, tá, pessoal? Eu não posso forçar muito aqui. Vocês não esqueçam que eu estou sem, eu estou sem o, deixa eu ligar, sem um pack grande de bateria. Estou apenas com 100 amperes aqui no sistema de 24 volts, tá? Então eu não posso ligar muito. Olha a rapidez aqui. A maquita nem pensou para poder ligar. Ó, vamos ver se dá para ver o pico lá. Vamos ver o pico da lixadeirinha. Não se esqueça que eu não estou forçando muito o sistema por causa do tanto de bateria que eu estou ali só, tá? Olha isso. Olha a rapidez que pede, que da hora. Olha isso. Quer ver? É isso aí, vamos ligar aqui os outros 700 watts de novo e deixar puxando. Ó, agora ele vem uma a mais, ó. 800 watts. Vou deixar só 700. É isso aí. Deixar aqui mais um pouquinho, já já eu venho desligar, porque eu não posso descarregar demais essa bateria, tá pessoal? Essa bateria aí agora está sem BMS. Ó, tem que esperar chegar a BMS. Ó, tem que esperar chegar a BMS. Tem que ver a atenção que está aqui, ó. Ó, está em 24.8. Tá? Isso porque eu estou puxando bastante. Ó, primeira bateria. É uma série aqui, então dá para medir aqui, ó. 6.4. Aqui, ó. Primeira bateria, 3.20. Segunda bateria, 3.20. Terceira bateria, 3.19. Quarta bateria, 3.19. Quinta bateria, 2.29. Não, 2.90. 89. 3.2. 2.87. 3.1. Vale lembrar que as baterias aqui da... Sem a BMS, ela vai ter um descontrole um pouco maior, tá? Porém, na hora que está fazendo uma descarga muito forte, Igual aqui, está puxando 32A de um pack de 100. Então, eu estou puxando um terço dessa bateria de uma vez só. É normal que as células, uma vai entregar um pouquinho mais do que a outra. Então, uma vai baixar um pouquinho mais do que a outra. É por isso a importância da BMS. A célula, quando chegar em 2.65, que é o que eu geralmente eu programo, 2.55, por aí, ela vai entender que a bateria baixou demais uma das células e aí a BMS corta a saída, tá? É por isso a importância da BMS. Agora, isso daí, você nunca vai olhar com ou sem BMS, fazendo uma descarga grande, 100%, as baterias 100% sincronizadas, tá? Isso não acontece. Justamente porque há um desbalanceio na hora da entrega da corrente e também, igualmente, na hora da carga, tá? Isso é natural. Vou deixar mais uns 20 minutos, porque eu já vou ter baixado aí uns 50 amperes aí do pack. E aí, eu vou desligar por hoje e depois, nós vamos bolar o esquema de montar uma caixa maior, com mais amperagem, com mais potência, para poder a gente extrair aí desse novo inversor. Bom, aqui eu vou precisar desligar. Já tem uma hora, uma hora e pouquinho que eu estou ligado aqui, tá? Lembrando que está ligado direto na bateria, sem estar com a BMS. Justo por isso que eu vou precisar desligar, tá? Aqui, vamos ver o sensor aqui. Sensor térmico. Olha lá, 36 graus, tá? Aqui, nosso indutor, 41. A nossa placa, 37 graus. Virando, 40 graus aí. Isso aqui, vale lembrar, pessoal, que eu já tenho uma hora e pouquinho que está puxando 700 watts direto, tá? Sem desligar. Agora há pouco eu puxei 1500, aí eu desliguei e deixei com 700 de novo. Beleza? Aqui a mesma coisa. 32. E é claro, sem nenhuma ventilação, tá? Então está aqui, ó. Com 41, aqui, ó. 38. E um detalhe. Os coolers não acionou, tá? Por temperatura, nenhum dos dois. Aqui tem um túnel de vento. E eu não estou com nenhuma ventilação forçada aqui, beleza? Ó, na madeira aqui, ó. Olha quanto que está aqui, ó. 26, na madeira, tá? Ou seja, aqui não é gelado, aqui o quartinho. O quartinho aqui, na verdade, está bem quente. Inclusive, essas lâmpadas aqui, ó. Olha quantos graus que está aqui, ó. 140 graus aqui, ó. Ó. 130. Ó. 37 graus, tá aqui perto, ó. Aqui no meu painel, porque está refletindo, está esquentando bastante. Ó, aqui na madeira, ó. 37. Ou seja, aqui está na temperatura sem ventilação nenhuma. Beleza? Eu vou desligar aqui, pelo olfato da bateria. Depois a gente inicia mais testes aí. Forte abraço. Deus abençoe. Ó, ó pra você ver, ó. Ó, desliguei aqui, ó. Tá? Ó, vou colocar aqui na bateria. Olha quanto que ele está puxando. Ligado, tá? Tá ligado. Tá ligado aqui. Agora eu vou puxar uma lâmpada de 100 watts, que é essa aqui. Uma só. Ó. 4.64. Então, veja bem. Não está gastando mais em baixa potência que eu estou usando. Porque eu estou gastando só 100 watts. E ele continuou consumindo aí 4.69. 4.59, né? Ó, vou desligar. Desliguei. Olha lá o consumo.